Música Seja bem-vindo ao canal do Washington Lisboa Não se esqueça de curtir nosso vídeo Se cometi um ato grave, vou responder Afirma Victor Chaves após ser indiciado Victor Chaves desabafou após indiciado por vias de fatos Depois de ser acusado de agredir a esposa Poliana Bagatini réu em processo por contravenção penal Após de ser acusado de agredir a esposa Poliana Bagatini, Victor Chaves comentou a respeito do processo na última quarta-feira 19. O sertanejo, aliás, garantiu que não está preocupado com o resultado da investigação Não há com o que se preocupar Se cometi um ato grave, vou responder por isso Se não, o tempo vai esclarecer Estou tranquilo com isso porque nunca prejudiquei uma pessoa fisicamente Nunca bati em ninguém Declarou a Rádio Gaúcha Tem gente que fala que já nos separamos Diz sertanejo sobre esposa Depois de ter um show cancelado Por causa da polêmica O músico despistou sobre se separar de Poliana Quem está envolvido é a minha mulher Mãe dos meus filhos Independente de continuar minha esposa ou não Tem gente que fala que já nos separamos Não falo da minha vida particular O problema é que ela cometeu um ato de me acusar de uma coisa da qual preciso me defender Não posso deixar isso assim Isso está sendo devidamente apurado Não machuquei ninguém Garante músico Após polêmica Victor disse que ficou satisfeito após ser indiciado por contravenção penal por vias de fatos E chegou a comemorar o processo Para mim, foi uma vitória Pois fui indiciado por vias de fato Era uma vitória já contada Pois se não fosse, estava errado Afinal de contas, não machuquei ninguém Não estou me defendendo Por isso não falei nada no primeiro mês Pois se você é acusado de ter agredido Alguém vai dizer para todo mundo que você não agrediu Fica parecendo óbvio que você está se defendendo Então, prefiro que a justiça esclareça isso para ficar claro Sertanejo crítica a educação ou após reação na web Victor, que refletiu nas redes sociais sobre o caso Atribuiu a falta de educação na sociedade pelas reações que recebeu depois da acusação viratona O que me espanta nos últimos acontecimentos foi averiguar o estado caótico da nossa educação Ela vai de mal a pior O fim do túnel é quando alguém aponta o dedo para você Sempre na internet E fala O que você fez foi horrível Aí eu pergunto O que eu fiz? E a pessoa não tem resposta Isso é a calamidade de uma situação que se reflete na cultura Muito obrigado por nos assistir Mais informações temos aqui embaixo Na descrição aqui embaixo Eu espero vocês no próximo vídeo Se inscreva e ative as notificações Um grande beijo e um forte abraço Tchau Tchau Fui